Conferência de imprensa com o Manuel de Sousa, vai levar uma alça a se chamar Manecas, como toda a gente aqui no MECIF, o diretor deste Del Monte do Esbordeiro. Já é tradição de falarmos no final, repetir-me dessa conversa e começava inevitavelmente por pedir um balanço desta edição, a oitava e mais importante edição dos Del Monte do Esbordeiro. Boa tarde. Pronto, finalmente acabou. Confesso que foi a edição mais difícil de todas. Realmente a semana não foi fácil, mas felizmente conseguimos chegar a Bom Porto e desde já fazer aqui um agradecimento muito especial às equipas de manutenção, que foram incansáveis, foram incríveis e se não tem sido eles, muito provavelmente não tínhamos conseguido terminar hoje. Relativamente à parte esportiva, acho que foi outra vez mais uma edição com um excelente nível, muito competitivo, excelente jogadores e tenho pena que ainda não tenha sido desta que tenha sido um jogador português a ganhar aqui o Play Open. Tivemos um nível excelente, tanto no masculino como no feminino e pronto, e pronto, e é o que eu digo, foi returlinamente, pronto, tiramos estas dificuldades do tempo, mas no final felizmente conseguimos acabar bem. Sentiste entre os sócios do CIF um interesse redobrado em ver o Henrique chegar depois da Taça de Avisas? Sim, sim, foi, pronto, tenho pena, tenho pena que o Henrique não tenha chegado mais longe, acho que acredito plenamente que o Henrique tenha estado na final, o clube estar aí a ser pequeno. O Henrique está num excelente momento, estas duas, esta última semana dele a vitória sobre o Rude totalmente mexeu um bocado, toda a gente ouvia-se aqui, então, a mim perguntavam quem é o miúdo, o miúdo quando é que joga, quem é ele, tanto é que aqui no CIF ele ainda não, e realmente senti que houve interesse. Depois do jogo dele, então, com o Will ainda mais, mais aguçou o apetite, e foi pena, foi pena, ele não ter ido mais longe, porque acredito plenamente que tinha mexido aqui o clube. E acredito que dê jeito de um clube tão grande de ter ali três em dores para salvar aqui esta situação. Sim, também, exatamente, foi, como disse, foi a edição mais complicada, tivemos aí dois dias muito difíceis, além disso, sendo as primeiras chuvas, portanto, o problema redorou, porque além da chuva, a recuperação dos campos torna-se muito mais lenta, porque o Pisa ainda está muito, ainda não está, ainda cria muita lama. Portanto, daí ter dito que o trabalhamento foi espetacular, e a ajuda dos cobertos foi fundamental. Eu posso estar nem andando, mas é capaz de ter sido o primeiro grande torneio aqui, desde que as obras do Central terminar. O ano passado este Central não estava feio, não é? Ainda não, ainda não estava. Sente-se o seta mais bonito, é mais torneio? Claro, claro, claro. Aliás, é fácil vocês com o direito, basta estar ali na parte de cima no Corre 2, e depois vir imediatamente para o Corre Central e ver-se realmente que é, a visualização é completamente diferente, e o ambiente é totalmente diferente e muito melhor. Acho que foi uma obra excelente e acho que o torneio, o clube, me precisou bastante dessa, do aumento do Corre Central. E este discurso aqui na final, o vereador acaba a dizer que o apoio é para manter e manter bem, e depois o Vasco gosta de dizer que quer seguir o torneio, quer dizer, pois são excelentes notícias, não é? É, fico contente, que aliás já tinha ideia, acho que o torneio está consolidado, já está, mesmo a nível dos jogadores, já toda, eles todos, acredito, e o feedback que tenho é que todos gostam mesmo, através até do meu filho, e sei que ir para uma série de wild cards, através até do meu filho pedidos wild cards, portanto sinto que os jogadores gostam de vir, o que é natural, porque a cidade é espetacular, o clube é ótimo, tem todas as condições, são muito bem tratados aqui, tentamos criar as melhores condições para eles, e o torneio está a consolidar, portanto fico contente, que os jogadores estejam contentes, que a Câmara de Lisboa continua a apoiar o torneio, e a Federação, claramente, também tem todo o interesse, e cá estevemos para o ano, de certeza, para tentar fazer o melhor ainda. Pois é, que era um desejo do torneio subir, não é? Desde a primeira edição que falamos disso, este ano subiu para essa categoria 100, que já é das mais elevadas, como é que viu essa subida? Não sei se é o nível que já senta bem um clube, se ainda sonha com mais, futuramente. O Gaspar sabe, eu desde o início tenho dito que, eu gosto de ir step-by-step, com segurança, sem grandes complicações, e o torneio tem subido calmamente e com segurança, portanto agora com a parceria da Federação também é um grande suporte, ainda bem que a Federação está contente e há essa garantia, e é óbvio que estamos satisfeitos com 100 e 100, se conseguiremos mais qualquer coisa o pior ainda, mas lá para ver. Nós, no outro dia, estamos aqui a falar que, dos torneios que estão há mais tempo de Challenger no país, realmente este é o único que infelizmente ainda não teve um português campeão, já tivemos quase com o Pedro, a Francisca fez as meias finais também o ano passado. Acha que é coincidência? É este ser mais forte que os outros? Alguma explicação para isto? Não, acho que é uma coincidência. Infelizmente não aconteceu, espero que venha a acontecer, mas, olha, fica aqui um desafio, enquanto não vou acontecer, não desisto a torneio. Muito obrigado, Manicas. Obrigado pela vez.